Meu nome é João Inácio e sou diretor do filme Somos Amazônia. Bom, primeiramente eu quero externar minha gratidão por estar participando do festival, isso muito me honra. Mas também minha gratidão por estar trazendo para a discussão com você esse tema que me é tão importante que é o meio ambiente. Eu sinceramente considero que cuidar do jardim é um mandamento divino para toda a humanidade. E por usar esse termo, cuidar do jardim, eu estou falando ele tanto no sentido restrito, ou seja, cuidar daquele universo da natureza que nos circunda, onde quer que vivamos, com o cuidar desse que talvez seja um dos mais belos jardins de todo o planeta Terra, que é a Amazônia. Esse é o tema central do meu filme. Eu espero que você compreenda, sobretudo, que a responsabilidade de cuidar de ambos os jardins, tanto o seu quanto o meu, é nossa.